Eu não sei se foi sonho meu Que o amor em forma de poesia, magia Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar, se apaixonar E na dança peguei sua mão Nós rodamos pelo salão E no peito meu coração já sabia Que o amor vinha pra ficar Que eu tinha que me entregar Que a força do amor era quem vencia E te queria Foi numa festa, num baile, em algum lugar Tossas vidas se uniram por um olhar Te vi dançar no meu olhar Quando dois olhos se olham no mesmo olhar O coração não consegue mais segurar E quer amar, se apaixonar Foi numa festa, num baile, em algum lugar Nossas vidas se uniram por um olhar Te vi dançar no meu olhar Quando dois olhos se olham O coração não conseguem mais segurar O coração não consegue mais segurar O coração não consegue mais segurar E quer amar, se apaixonar E quer amar, se apaixonar Foi numa festa, num baile, em algum lugar Nossas vidas se uniram por um olhar Nossas vidas se uniram por um olhar Nossas vidas se uniram por um olhar Em Nova York aconteceu aquele amor Com ela, em Nova York aconteceu Com ela se casou E ver um grande amor Foi no central par que ele te deu aquela flor E logo te beijou Jurando eterno amor Loco esse amor se consumiu Voou de Nova York pro Brasil Ele ficou Magoado Ele ficou Ficou sozinho Ficou sozinho Em Nova York E a tal saudade Nunca mais voltou Ficou sozinho Em Nova York Mas tem felicidade No seu coração Adeus, paixão Algo esse amor se consumiu Voou de Nova York pro Brasil Ele ficou Ele ficou Magoado Ele ficou Ficou sozinho Ficou sozinho em Nova York E a tal saudade Nunca mais voltou Ele nunca mais voltou Ficou sozinho em Nova York E a tal saudade No seu coração No seu coração Adeus, paixão Adeus, paixão Do dia que nascemos E vivemos para o mundo Nos falta uma costela Que encontramos no segundo Às vezes muito perto Desejamos Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um prazinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Despontar o amor sentiu E disse estas palavras A uma jovem quando a viu Itália A minha vida Onde você é você Eu te quero muito bem Partiremos todos juntos Tal Jonã A minha vida A minha vida Odei-me amore, leto em la prisão de fiore, o sarai da minha dioconda Vencido o inimigo que antes fora faronil Recebeu a fé de ordem de embarcar para o Brasil Dizia mesmo a ordem, quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo ao dar baixe ser civil Embarcarás amada para os céus do meu Brasil Enquanto ela esperava lá no cais napolitano Repetia estas palavras no idioma italiano Brasiliano La minha vida hoje tu sei tu Eu te voglio tanto bene Quedo a Deus que tu venha, discordar não posso mais Brasiliano Só não dá pra osese do seu time E tuaoura é sua filha Minho esposo, você hai lasciado Questo cuore abandonado E a origemOrcente de Cuba Comda de jovem-la, de jovem-la Novamente na bebida Outra vez de cara cheia Complicando a própria vida Que circula em minhas veias Novamente é madrugada E outra vez estou na rua Com alma apaixonada Perdido pelas calçadas Somente por culpa sua Perdi pra que eu te esqueça Só aumenta o meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil suplantar As marcas e o amor Você, você De tudo é um resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você, você De tudo é a razão Amarrou meu coração O esteio da saudade Perdi pra que eu te esqueça Só aumenta o meu coração Só aumenta o meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo Francamente não consigo É como querer tirar No sol o seu calor No sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil suplantar Não é fácil suplantar As marcas de um amor Você, você De tudo é um resumo De tudo é um resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Você, você Você, você De tudo é a razão Amarrou meu coração No esteio da saudade Você, você De tudo é um resumo Reconheço e assumo Por que fugir da verdade Por que fugir da verdade Você, você De tudo é a razão Amarrou meu coração No esteio da saudade Ay, você De tudo é um resumo Por que fugir da verdade Ainda amarrou seu sangue Ainda amarrou meu coração Eu espero À lá Eu Ale Não sei o que você vai fazer pra esquecer de mim, de mim Tirar da cabeça uma história de amor grande assim, assim Para de frente ao espelho e vê a sombra de mim em você Comprar revistas, mas não ver, porque não consegue esquecer De mim, de mim, esquecer de mim, de mim Eu amo você demais pra me ver no cinema sem você Eu amo você demais pra me ver numa festa sem você Por aí, sem você, amor não sei viver Por aí, sem você, amor não sei viver Não sei o que você vai fazer pra esquecer de mim De mim Tirar da cabeça uma história de amor grande assim, assim Para de frente ao espelho e vê a sombra de mim em você Comprar revistas, mas não ver, porque não consegue esquecer De mim, de mim, esquecer de mim, de mim Eu amo você demais pra me ver no cinema sem você Eu amo você demais pra me ver numa festa sem você Por aí, sem você, amor não sei viver 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 Eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar, não quero mais sofrer Uma noite apenas é o que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã eu te encontro andando pela rua Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Nada de promessa, nada de valor Só amor de cama, transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero o seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã eu te encontro andando pela rua Eu já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço É só dizer o preço Quero um amor bandido pra um dia só Quero um amor bandido pra um dia só Se eu quiser amor Se eu quiser amor, eu pago o quanto for É só dizer o preço Se eu quiser amor, eu pago o quanto for Casou, enche meu copo Me deixe a garrafa aqui na mesa Não vi que se eu me embriagar Hoje vou brincar no fim da tristeza Ela fugiu dos meus braços Seu amor foi falso Paixão traiçoeira Hoje eu uso o padre Por esse amor É a saireira Ah, a vingança é um grande perigo Vou tirar isso do meu suízo Sei que ela não vai mais voltar Ah, se seu beijo já tem outro tono O remédio pra esse abandono É esfriar a cabeça no mar Hoje eu vou tomar um porre com meu coração E a despesa vai ficar por conta da paixão Não vou ficar curtindo a solidão Sozinha a noite inteira Preciso logo dar um jeito na situação Ficar com essa dor no peito não é solução Pra esquecer um amor Só outro amor Ou mais uma saideira Hoje eu vou tomar um porre com meu coração E a despesa vai ficar por conta da paixão Não vou ficar por conta da paixão Não vou ficar curtindo a solidão Sozinha a noite inteira Preciso logo dar um jeito na situação Ficar com essa dor no peito não é solução Pra esquecer um amor Só outro amor Ou mais uma saideira Pra esquecer um amor Só outro amor Ou mais uma saideira Não quero O seu retrato no meu bolso Não telefone mais Me acostumei Me acostumei com a corda no pescoço E o seu amor E o seu amor Me vira aqui Somente pra me machucar Não venha ser Mas tempestade Minha vida Me deixa navegar Eu aprendi Que o homem deve ter vergonha E não mentir Mas seu olhar Mas seu olhar Foi me deixando dominado E por amor eu me perdi Parei um pouco Dei um chute na tristeza Quebrei o corpo Não perdi Não me боi F soft Ou você Não perdi minha cabeça E quase te esqueci Você não tem direito de me ferir E vir aqui somente pra me machucar Não via ser, mas tempestade minha vida Me deixa navegar Eu aprendi que um homem deve ter vergonha E não mentir Mas seu olhar foi me deixando dominado E por amor eu me perdi Parei um pouco, dei um chute na tristeza Quebrei o copo, não me vivirei a mesa Por muito pouco, não perdi minha cabeça E quase te esqueci Parei um pouco, dei um chute na tristeza Quebrei o copo, não me vivirei a mesa Por muito pouco, não perdi minha cabeça E quase te esqueci E quase te esqueci Não perdi minha cabeça E quase te esqueci E quase te esqueci E quase te esqueci E quase te esqueci Quando o sapato aperta e a dor acerta no coração Entra rasgando o peito e deixa um sujeito na solidão Só porque eu gosto dela eu molho a vela pra não chorar Fico na zoeira a noite inteira eu fecho o bar Fico na zoeira a noite inteira pra não chorar E eu bebo tudo que o garçom coloca na mesa Eu bebo pinga, bebo cerveja e o que pintar no pedaço eu quero Quanto mais eu bebo mais fico preso nessa enrascada Por desamor da mulher amada passo da conta e me desespero Ai, ainda é bem de vez Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Ai, ainda é bem de vez Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Quando o sapato aperta e a dor acerta no coração Entra rasgando o peito e deixa um sujeito na solidão Só porque eu gosto dela eu molho a vela pra não chorar E fico na zoeira a noite inteira eu fecho o bar E fico na zoeira a noite inteira pra não chorar E eu bebo tudo que o garçom coloca na mesa Eu bebo pinga, bebo cerveja e o que pintar no pedaço eu quero Quanto mais eu bebo mais fico preso nessa enrascada Por desamor da mulher amada passo da conta e me desespero Ai, ainda é bem de vez Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Ai, ainda é bem de vez Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Se ela não voltar desse putiquim vou virar freguês Ainda está chovendo No meu coração Ainda estou molhado De solidão Você me amou de um jeito Que me machucou Por isso a tempestade Ainda não passou Tanto coração pra dar E você não quer nada Vai deixando espinhos Sobre a minha estrada Vai cercando a fonte Pra eu não beber Tanto amor pra dar E eu aqui chorando mal É louco pra te ver Olhos rastrados Querendo seu beijo Pra sobreviver Amor Amor O seu amor é chuva em mim Amor Como é que eu vou viver assim Amor Vai de novo amor brilhar Perto de mim Tanto coração pra dar E você não quer nada Vai deixando espinhos Sobre a minha estrada Vai cercando a fonte Pra eu não beber Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Amor Tanto 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 amor Eu queria ter Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou com foios Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Enche essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga essa verdade quase louca Libertar num beijo à boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do sonho lindo que ficou com foios Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração O que quero é sentimento, força e coração Quero estar na tua vida Despedida Caminhar o teu caminho Ah, desta verdade quase louca Liberdade num beijo à boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Liberdade num beijo à boca Liberdade num beijo à boca Senta de frente ao espelho se olhando Brinca com a solidão Pensando em mim Pergunta ao coração se está sonhando Que o nosso amor não vai morrer assim Eu toco a minha vida, vou levando Sem ter motivos pra comemorar O meu sorriso é parte do passado Você nunca saiu do meu olhar Na minha pele o seu suor Ainda corre sem parar Entre os meus dedos Sinto os troços Dos seus cabelos sem pentear Murdi seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Eu toco a minha vida, vou levando Eu toco a minha vida, vou levando Sem ter motivos pra comemorar O meu sorriso é parte do passado Você nunca saiu do meu olhar Na minha pele o seu suor Ainda corre sem parar Entre os meus dedos Sinto os nós Dos seus cabelos sem pentear Murdi seus lábios por querer Murdi seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Na minha pele o seu suor Ainda corre sem parar Entre os meus dedos Entre os meus dedos Sinto os nós Dos seus cabelos sem pentear Murdi seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Não faça de cada tropeço Um degrau de subida Não faça de cada calúnia A verdade que é a vida Me vem os momentos amados De tantas loucuras Somente quando estamos juntos A doçura nos leva ao prazer Te amo como você Te quero se você quiser Espero um momento ideal Pra loucura final Te amo como você Te quero se você quiser Te quero se você quiser Espero um momento ideal Pra loucura final A estrela que brilha em teus olhos Ilumina o caminho Ilumina o caminho do amor Teu corpo é a estrada que leva Ao destino do amor Te amo como você Te quero se você quiser Espero um momento ideal Pra loucura final Te amo como você é Te quero se você quiser Espero um momento ideal Pra loucura final Espero um momento ideal Pra loucura final Espero um momento ideal Pra loucura final